Olá galerinha, vamos jogar aqui ó, Sonic the Hedgehog Foi lançado em 2000, não Mil? 1900 né? 1901 né? Vamos começar logo Vamos lá Galerinha, foi rapidinho O anelzão dá 50 né Sam Dá Não sei se eu consegui uma vida ou não Agora eu posso pular rápido Rapidinho mano Nossa Vai até a ponte 3 hein? Ponte 3 Vamos lá, de novo Esse aqui Era um barro afogado Sam Gostei da música Opa Aqui não, aqui não Subi lá em cima Como é que eu vou subir lá em cima Vamos lá Chegamos galera É bosa agora? É Depois tem a ponte 1, 2, 3 Mas não vou passar ponte Tá quase Vem Já falta 3 jeito pra bater nele Nossa Bati ele no ar Consegui galera Consegui galera Consegui Galerinha Era de um bora Tchau